É a Paulinha Escamosa Deixa ela vir que não dá em nada Não gosta de mim suave Minha meta não é te agradar Só porque fiquei num brega com o crosto Que ela penava pra ficar Ela é lanchinho da comunidade Querendo exclusividade Ela é lanchinho da comunidade Querendo exclusividade Tu sentou coisa nenhuma Aí ficou, foi na vontade Vou fazer com ele de novo Só por sacanagem Agora vem que eu tô sozinha Vem pro combate Tu sentou coisa nenhuma Aí ficou, foi na vontade Vou fazer com ele de novo Só por sacanagem Agora vem que eu tô sozinha Vem pro combate Já sabe quem é, né? É a primeira de pé Não gosta de mim suave Minha meta não é te agradar Só porque fiquei num brega com o crosto Só por sacanagem Agora vem que eu tô sozinha Vem pro combate Já sabe quem é, né? Paulinha escamosa Dessa é travadinha RG no beat Escama Menina levada Bailosa é braba Bate com bumbum E pros quebrada Ela ataca Tenta acompanhar Que quero ver peitar Mas queridinha fazendo a chapa esquentar Tenta